Anime Buzz hoje então galera, meus trajes estão um pouco diferenciados dessa vez, mas calma Tecnicamente é proibido a entrada de alimentos, mas ninguém respeita Mas tecnicamente a segurança vai ser reforçada dessa vez Por causa do negócio de Suzano e que ameaçaram aqui fazendo a URGS, uma palhaçada assim E a galera está com medo, algumas pessoas e parece que vão reforçar a segurança E talvez a segurança queira revistar as pessoas Se a segurança quiser revistar as pessoas, ela vai tirar o meu pão Se ela estiver preocupada com comida Seria inaceitável passar fome lá né, então temos aqui queijo Por que que tá nessa coisa aqui? Pra não feder a camisa Que camisa? Essa camisa, essa aqui é uma camisa sei lá da onde que eu tirei aqui Agora a gente enrola esse queijo aqui ó Pronto, tá aqui o queijo escondido Garrafa d'água, claro, muito pão aqui, um quilo de pão Obviamente tem ferramentas incluindo a faca aqui né, que não seria muito adequada a situação Mas eu vou enfiar ela no saco, literalmente Não no saco, vou colocar a faca na cueca pra entrar lá Dá a impressão que eu quero cometer algum atentado levando essa faca pra tudo que é lugar Foda-se, é uma ferramenta minha Porra, eu vou levar E eu pesadinho essa mochila Vale ressaltar aqui que eu me vi no traseiro Tá com alguns balões pros lados Provavelmente algumas tiras do tecido que arrebentaram Mas eu tô só contando que ele aguenta Só isso, se eu arrebentar eu vou a pé Claro, do último anime bus, grande e inesquecível Pra quem não tá lembrado, o Sesc é lá onde teve o Keybuster Famoso, subidão da perimetral com protagem Cara, eu tenho um plano se não deixarem eu entrar com pão Outro Se não der pra entrar com pão, se não der pra tacar por cima do muro Eu posso comer tudo que eu conseguir ali e distribuir pra galera Na entrada mesmo Morreria R$9,41 Revista meu cu que tem revista, meu Não bagulho nem abriu ainda, nem tô revistando agora Eu não vou revistar depois, tomar no cu Posso que chizinho maroto Já peguei panfleto inútil ali na frente Evento de 35 pilas, né, tão famoso Até parece que sou tão burguês assim Tô no anime bus, porra, negócio é de graça Agora, o traje tá completo Olá Ah, oi, curiosidade Tá, aparentemente não dá pra entrar ainda, na verdade Vamos observar essa fila aqui Se estiverem revistando mesmo, fodeu Ih, detector de metal, rapaz Cê tá vendo o que eu tô vendo lá? Detector de metal Nossa, eu falei Eu falei Eu tenho que encontrar algum lugar aqui e enterrar minha faca Olha, eu falei ali, ó Vocês pediram pra fazer um cadastro? Não, era pesquisa Pra mim, eu só era cadastro, eu quero dar pra segurança Palhaçada, eu passei reto Então, o que você falou? Olha o que que você tem? Uma faca Boa! Aê, caralho E se eu descer essa escada aqui? Se tu dá a volta, começou a quadra, tá ligado? Porque tu não desce Ah, não dá, não é aberto Se contar que, tipo, tem 22 pessoas jogando, mais o treinador, mais as reservas Então, acho que ninguém vai perceber o que eu tô fazendo essa coisa Tu quiser me auxiliar, tipo, só caminhando comigo mesmo aqui, só pra eu largar a faca em algum matinho desses aqui Tudo bem, vai, na terra Eu não sei o que vai rolar aqui Aqui é 16, já tá tudo errado Aparentemente, 99% de chances de eu não conseguir entrar com o pão aqui Começaram a revistar uns, mas pararam aqui, eu não entendi qual foi Tem duas lixeiras enormes ali Vocês não tão ligados Só olha a desgraça acontecer Acabou, mano Como vai rolar? Não tem como Eu tenho tudo na mochila daqui, mas não pode Ah, pra vocês aqui, o plano é o seguinte Minha mochila tá inteira, vai pro ralo, não tem como Tô confundido É, esse negócio dele também aqui, que não é meu, os fandampos O que eu vou fazer? Eu vou prender a mochila na bike e torcer pra que nenhum filho da puta pegue O que é difícil Eu já tô passando pão e esse negócio Eu só tô com cartão e 10 pila aqui, eu acho que, eu espero que o cartão faça Eu tô com cartão, chave, mochila de chopper e nada E um real Um real Bom, eu espero que dê pra sair e entrar, porque daí eu volto, pego meu pão, come, eu entro de novo Acho que dá pra sair e entrar Mas tu vai ter que passar na fila Mas não vai ter fila durante o evento Vai Ah, se vai Olha, eu considerando que não vai chover e que ninguém tá vendo Ninguém vai encontrar isso Quero compartilhar com vocês o tamanho da fila aqui Mano, respeita meu super Olha Olha Esta merda Tá a ser revistado e ser tomado as comidas É que eu exijo meus direitos Aquela palpadinha de leve Estou dentro, depois de 35 anos 11h04, eu tô nessa fila há mais de meia hora E eu peguei ela quando eu tava curta Ela já tá mais que o dobro do tamanho de quando eu entrei nela Tu pensa agora nas pessoas que chegam nesse instante Tomaram no cu Por culpa de quem? Segurança é boa, revista é boa Mas tá ineficiente pra um caralho Demorado pra porra Deve ter umas diversas filas ali Só tem uma preguria, uma preguria Puta aqui, pra não eu já vou chegar criticando Já metendo pau nesta merda aqui Se é pra ser assim Prefiro ter o risco de dia tensado mesmo Comida, mas não pode entrar com comida Ah, mas suportar o evento Não pode entrar com comida Olá Ah, isso é bom Puta Tudo bem Como é que é o seu nome? Eduardo Eduardo vai cantar o quê? Vou cantar uma paródia Eu tenho um canal no YouTube Do Dudu do Vitor Meia Eu vou cantar uma paródia De Cavaleiro dos Ojeipos na entrada Pegas os Fantas Que é uma paródia que eu fiz A respeito do Anime 2 passado até Olha, adorei Então manda ver Dessa vez fui lá Poderam animações Bebem pão Dá o dinheiro Pra não gastar Deixa eu ver Sem beijar A minha vida A minha vida Sem beijar Como eu sou E ainda Bebe Cara, a noite Não entendi muito bem Mas depois eu vou pesquisar Que eu fiquei curiosa Pra saber que você cantou Na íntegra Eu admiro muito As mulheres que cantam É japonês, português É árabe E... Coreano não, né? Filho da puta Mas esse cara merece Um apanhado de respeito Porque eu Tava fim de lançar K-pop nesse palco E eu tô vendo Eu vi o quão é difícil A minha mão tá tremendo até agora Sim, Jesus Faça um milagre A benção Estamos procurando Uma pessoinha Lara Ursa Vagalume Boas lembranças aqui Reduto do K-Bus K-pop Os nomes das lojas São um pouco peculiárias Aqui, tipo Ilusões industriais É a minha vida Não bastava amorosa Fica Games, eu só vou jogar games aqui É aqui que você fica É, eu vou ficar jogando Um card game aqui Vai dar xibolada Por causa do K-pop 35 anos depois O que você tem a dizer Sobre todo esse K-pop Filho da puta É ANIMIBUS Caralho Porra É uma coisa que manda Miquem porra Let's dance the night away Bombado Ela tá reclamando aqui Que eu não tô gravando Não tô gravando agora Filho da puta Não me grava, né Eu quero ver direito Eu gravo porra minha cara Tem um tempinho o livro No qual aparentemente Ninguém tá me contatando Tem um monte de churrasqueira Aqui E nessas torneiras Tem água Uau Que no último ANIMIBUS Aqui aparentemente Tava tudo desligado Então é interessante Compartilhar Este dado Como diria Deir Tá rolando alguma coisa Que eu me esqueci o nome Mas não tô gravando Inclusive eu vou lá em cima Agora na corrida Pra ver qual é o tamanho Da fila Se a fila tiver curta Dá pra eu sair Comer um pouco E voltar Tem segurança lá em cima Rondando A fita lá Tem vontade de passar por lá Eu seria uma dessas pessoas Se não tivesse Eu não Quero só ver Só quero ver o tamanho Da fila Até a puta Que pariu Eles vão correndo Com todo mundo aqui Filho da puta Não preciso nem explicar Por que que eu não vou Sair lá Pra pegar mais coisa Então eles viram a fila Socorro Fazer camiseta De BTS Blackpink Porque é o que mais Dá no momento Aqui no Brasil Ah, tomando O que tem aqui? Bottoms de caras De capó Nossa, se tiver Daquela mina Do D-Idle Bota na tela De produção A mina do D-Idle Mas eu não conheço Tanto ela Pra reconhecer ainda Aqui é uma dualidade Assim, nós temos K-pop Nós temos Coisa de anime Tem Minecraft Tudo No lugar do sol Anime bus O lixo Que não deixa você Entrar com comida 20 conto triplo Mano 20 conto 10 a simples 20 triplo Isso é brincadeira Ai, suporte o evento Suporte o meu bolso Filho da puta O japonês no geral É um povo Que não é tão miscigenado Que nem o brasileiro Acho que é o negócio Sobre moda japonesa Qual é desse lugar Swordplay O clássico Pedaços de tronco Aqui Como prender os bagulhos Tem bastante bagulho Pra cá Que eu tô passando reto Ah, sai aqui É claro que nós temos O tio dos botas Vendendo aqui Obviamente Mais uma vez O cara aparece Boa apresentação Quero destacar aqui Que o cara vai reclamar Que eu tô aqui Mas eu vou dar É filmando Eu perguntei ali Se eu poderia sair E eu teria que pegar A fila de novo Pra voltar Mas aí a pessoa disse Olha, na verdade Você nem pode sair agora Só depois das vezes Você tá preso aqui E o cara me tocando Mais uma vez Eu vou mandar o Michael Jackson Ou seja, não basta Ter que passar uma desgraça De uma revista No cara ficar preso aqui ainda Pra matar de fome A galera que vem sem dinheiro Puta que pariu Mano, Venezuela aqui Falco sabe Mas Nicolás Maduro Mandou organizar esse evento Os caras saíram andando Mas os caras me reconheceram Só que eu também fui lá Pra perder o lendário Não muita coisa Ah Porra Uou Nesse NMQ Nesse concurso A gente tem uma premissão bem bacana É 150 reais pro primeiro colocado 100 reais pro segundo colocado E 50 reais pro terceiro colocado Primeiro, segundo e terceiro Recebem um mês de aula gratuita Na Box Studio Mas principalmente Vai cuidar a respiração Movimentos da laranja Mano Puta que pariu Maravilhou Tô me arrependo Tô me arrependo aqui 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 Enrolou Enrolou Não, não, não Enrolou demais velho Enrolou as palavras Ela enrola mais as palavras em inglês Impressionante Se ganhar eu dou meu minuto Tem potencial Mas assim Tem uma boa amplitude vocal Tem potencial Treino Resolve Claro Eu precisava Eu ia Não conseguia me inscrever Só soltar um pouquinho mais em torno Porra cara Tem que participar do negócio desse Vou seguir meu caminho Vai O tempo é de viver Canta com vontade Desafio um pouco Mas canta pra fora Canta Carro Eu diria que é um pouco mais difícil de corrigir o problema de afinação do que eu Eu não ia ganhar porque eu ia tremer muito no palco Eu ia errar Mas se eu conseguisse fazer aquilo que eu tava fazendo lá em que nome No lado do carro Eu teria ganhado Talvez Talvez Porque agora tem a Gabi Você tá melhor agora? Mas eu quero saber Mas eu acho que eu consigo A Gabi Eu me arrependo Esse tipo de música tem que cuidar do laríngeo Porque Isso que eu tenho que fazer força com tudo Mas com toda delicada Conseguiu mostrar isso De jeito bem Exatamente Eu tive dificuldades Às vezes de Caramba meu Ela tá cantando em cima dessa quebradeira toda Que loucura Exatamente Faltou um pouquinho se fechei Mas eu sei que tu tá com uma roupa Toda Toda Fusturada Com uma suavidade Com uma leveza muito gostosa de ouvir Muito Eu retiro tudo que eu disse que eu ganharia Porque eu falei em relação à primeira apresentação Olha Muito bom Esse é o começo que deu uma leve saída do tom What the fuck? Vai acabar? Sempre que isso vai acabar e não acaba Respiração Eu me empolguei tanto que eu quebrei a canela Tem uma cruzadinha Questão respiratória Ataque vocal Isso tem que cuidar É isso que eu tenho Só que tipo vezes 30 Ataque vocal Cara, eu tenho que estudar a voz Pra conseguir cantar e dançar nesse tempo Voz e dança Voz e dança Team Maya Eu te adoro Meu amor Ele faz aquele Wow Wow Eu não gosto Eu estou na letra Foi o que eles falaram assim Foi o que eles falaram hein Perdeu, perdeu uma parte Agora eu vou Ah Parece que eu estou vendo Frank Sinatra na minha frente Uns detalhezinhos ali na entrada Faltou uma coisa cara Se mexer É a minha opinião é isso É de lá Esse cara cantou no mundo livre Toda noite A minha fila é muito legal A minha fila foi legal Acho que... Não do bem Não adianta correr Vai aparecer Pare de passar a fila É, duas respiração É um leu ali Só pode ser um leu Eu não conheço a música Mas acho que falta uma fila Atenção Perdemos Não, muito Esqueci de filmar, mas mandou muito dessas coisas que eles estão falando Porque faz todo sentido pra eu que fiquei treinando, sei lá, uma semana A apresentar um negócio que eu não consegui Faz todo sentido O cara tá reproduzindo ideia aqui, mano Sobe a som Sempre a laringe, né? Sempre a laringe Porra, tá com o playback Pensei que era a regra de ser instrumental Eu preciso que ele faz de volta no palco Senão ele não vai conseguir escutar tudo isso pra ele Então ele acabou ficando um mês lá com a gente Ladrão, já fez um mês ladrão O grande É claro que é vilão Ele não ia Vamos lá, gente Vamos lá Quem não conhece? Quem não conhece? Quem não conhece? Esse é um pouquinho melhor devido ao prolongado do evento Mas vão ter dois ronandenses, ok? Ao final do evento vai ter outro que sai, beleza? Vamos começar então o ronandense? O que é isso? Música O vencedor do anime aqui O primeiro lugar, então, está com o Giancarlo, que cantou Live and Learn, do Sonic Terceiro lugar, terceiro lugar Marcelo, está por aí? Parabéns, segundo lugar, te espero aqui no palco, parabéns O primeiro lugar está com a Bruna Porra, decepcionada Quem é que eu estou perdendo? Música 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 Qual foi? Qual foi? Caralho, não é possível! Olha o tamanho de... Nunca vou sair daqui! Mais uma vez, Julius, o cara é onipresente aqui! Oi! Oi! Ele tem um canal no YouTube! Eu tô encontrando vários inscritos aqui Eu não filmo porque tipo O inscrito não vai perder o tempo dele Só pra esperar eu começar a gravar Até porque isso fica artificial demais Os padrões do meu canal, o lema aqui é Naturalidade, mostrar o que acontece de fato E o que acontece de fato já aconteceu Já apareceu alguém aqui É o Sai! Ai, ai, cara! Caiu! Maravilha! Tem um pouquinho de gente aqui só, né? Achei! Achei o Conegão todo reunido aqui num pedaço Conegão, rapaz! Eu estudo na escola que chama Conegou se você não sabe Vamos procurar pessoas conhecidas Primeiro eu pensei que eram dois policiais Depois eu vi que eram uns cosplay de alguma coisa Que eu não sei o que é Ainda tem fila lá em cima Sim, eu fui conferir Tô passando o resto dos abraços grátis todos aqui Porque são ilusões a menos O que é que você está aprontando aqui? Ah, não! Dobra tudo! Dobra, caralho! Eu não estou gostando da música, mas essa merece! Puta música boa da porra! Teria ganhado! Ah, eu escuto Naruto! CORRIDÃO CORRIDÃO É possível que eu não mostre os cosplays de LOL que vão ser apresentados daqui a pouco Então tá aqui adiantado pra vocês os cosplays de LOL Vamo ver se eu consigo sair e entrar Aqui onde eu tava quando eu cheguei mais ou menos E a fila já tava aqui quando eu entrei Acabou a fila cara, sumiu a fila Entraram galera, finalmente parou de entrar gente São 5h19, eu cheguei aqui 10h da manhã aproximadamente Vamos ver se a galera não é ligeirinha Galera não é ligeirinha mano Tá cansando que Digamos que a galerinha acabou de tentar entrar pela esquerda lá E os seguranços trouxe de volta Estou alimentado pelo resto do tiro Três pão e meio pacote de queijo Vambora Essa é a linda Uma legal Sua Minha 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 O que é isso? Música 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 Eu sabia se vocês iam entrar aqui hoje? Jornalmente vai estar amanhã também Vamos, vamos, vamos Manda então Música 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 Meu Deus, dupla queimando de volta. Eu dei uma reclamação. Eu não sei se todas as músicas que tocaram no primeiro ramo, eu tô tocando agora, mas... 99% essa é a minha reclamação. Engraçado é que sobrou tempo do resto do cronograma. Eu acho que teremos esse tempo extra. Gente, muito obrigada. A Almeida tem muito mais K-pop. E também tem cine cosplay, tem apresentação. Voltem pra casa com cuidado. Com cuidado. Cheguem cedo aqui. Cheguem cedo que a revista é uma merda. Obrigada a todos que vieram hoje, vocês fizeram um AnimeBuzz mais lindo. Bora faltar o Chão Gabriel. Adoro, até amanhã. As surubas do final de AnimeBuzz. Sobre a sua organizão. Oi, organizão. Sobre a organizão. Olha só, a organização foi tão bosta que às 5 horas da tarde eles fecharam o evento e não podia nem entrar ninguém, só sair. Desculpa, AnimeBuzz. Ninguém comprou comida, todo mundo passa pouco. É, eu saí do evento e comi meu próprio pão ali. Todo mundo... Chupa! Todo mundo ou enfrentou uma fila de uma hora de novo, ou passou fome. Eu tô passando fome. Duas horas levava pra passar na fila de tarde ali. Vocês já iam ganhar com o dobro? Duas horas pra mais... Vocês querem vender crepe, filho da puta? Pode tomar no cu. Pensa nessas lixeiras, a quantidade de bons produtos que tem nessas lixeiras. Queria ser o caminhão de lixo. Eu vi fandango cheio no lixo. Puta que pariu. Que pariu, maluco? 47, 48, vambora. Bom, já teve um parecer com tudo que foi merda nesse dia de bus. Eu só posso dizer uma coisa. Preparação em dobro pro próximo. Próximo ônibus que tu tá vindo me atropelar. Bom, anibus, eu acho que teria sido mais movimentado desde o começo, se não tivesse uma fila trancando todo mundo pra entrar. Ah, segurança, revista. Faz a porra da revista direito. Muito mais K-pop do que outras coisas, cachorro já começaram a latirar, sempre. Pensei que esse fosse o anibus e tivesse depois o K-Bus, mas aparentemente já é cheio de K-pop nesse mesmo. O que pra mim não é ruim. Se eu já falei isso, editor, por favor, remova essa merda toda. Obrigado. Trabalho pro editor. Quem será o editor? Cinegrafista. Tava filmando mal pra caralho lá também no palco, né? Trocar de cinegrafista. Eu com o meu look tentativa de K-pop-teiro aqui, com cinto à vista, inclusive, não valeu a pena. Eu tô escorrendo a suor e é de noite. Não adianta. 2,86. Pra falar 2,86, em vez de eu, é pra, tipo, dar uma impressão mais a minha pessoa. 2,86 é o cara que o negócio é camiseta, chinelo e bermuda mesmo. No máximo, no máximo, um tênis amanhã, mas camiseta e bermuda certamente. Então, até o próximo dia. 2,86 é o cara que o negócio é camiseta.